Olá, boa tarde, estamos aqui iniciando mais um vídeo no canal Manu Assis e dessa vez estamos aqui no Bosque da Barra da Tijuca e a Manuzinha tá ali já com o Mandela, o Mateu tá vindo ali atrás e hoje a gente vai mostrar aqui um pouco desse lugar tão bonito aqui no parque aqui do Bosque da Barra. Olha lá Manu, pedala Manu! É bom todo mundo pedalando né meu amor? Só tem Manuzinha de bicicleta, a gente tá perto, tem a gente levar todo mundo aí Manu. Dá pra levar ué, bota tua mãe dentro do cesto, eu vou aqui no quadro, o Mateu vai aqui atrás ó. Jacaré do papo amarelo Manu! Não pode atrapassar não, senão o jacaré come Manu. Vamos ver se ele tá aqui, vamos mostrar aqui. Achou um Manu? Cadê o Mateu? Nino, daqui a pouco mais vão acordar. Deixa eu ver nesse lado de cá, outro lado aqui se eles vão tá aqui. Vamos ver. A gente tá ali pertinho e ele passa aqui pela sua cerca. Meu Deus, e agora? A gente vai ter de correr aqui ó, ele vai correr atrás da gente. Gente, é muito bonito aqui, muito lindo pra passear. Ai, tô mostrando aqui o Bosque da Barra pra você que não conhece. Tá muito bonito. Ó, tem o Bitví Manu, ó. Ó. Bitví! Achei o Bitví aqui. Manu, tem jacaré, mas tem o Bitví Manu. Tem jacaré, mas tá escondido, depois ele vai aparecer. Chegamos aqui em cima de mais uma ponte, Manu, aonde o rio. E tá um pouco seco aqui, hein? É, tá mais seco do que lá, né? Tá, é. E a Manu, gente, tá de barra. É um pouco de ar, né, que é? Tô botando um banco. É, mãe, tá muito excelente. Lança, balança, 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 balança. Vai lá, agora tu vai. É mamãe, hein? Vamos lá. Tá presa, Manu. Vai lá, já tá presa. Vai lá, viu, papai. Tá presa, né, tá presa. Tá presa! She's full ofları, manu. Hello darling. Eita, é muito legal isso aqui. Eita, é muito legal aí, olha. Vamos dar um momento novo, vamos? Sobe, cuidado, vê se vocês conseguem subir os três. Vai pelo outro lado, Matheus, para ficar para cá. Cuidado, cuidado. Vai para cá, Manu. Agora o meu pai vai subir aqui nessa árvore. Papai, pega aqui seu celular. Sobe aí, está tão bonito aqui em cima. Dá a mão, dá a mão. Eu não consigo. Olha lá. Manu está tremendo. Vamos descer, papai. Tem que ter coragem para subir. Manu, não é para ter andado o pé de árvore todo, Manu. Ai, 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 ai. Não pode, mas é mais difícil. Caraca do papo amarelo. Caraca do papo amarelo. Caraca do papo amarelo. Aqui, olha. Caraca do papo amarelo. 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 olha Manu o tamanho dele olha cabeçona Manu viu Jacarezão a gente achou meu jacaré imenso olha Manu mas foi nosso vídeo né minha fofa é E aí